Exato, Cristino Benedito, bom dia. Estamos na Praça da República, onde dentro de instantes vamos testemunhar mais um momento histórico, este que será a investidura do terceiro presidente da República de Angola. Portanto, a sala se vai compondo, as pessoas vão chegando e preenchendo os seus lugares para, sensivelmente, às 10h30, darem, então, início à cerimónia de investidura com a chegada do vice-presidente da República, eleito, Burnito de Sousa. Portanto, várias individualidades, várias entidades já estão aqui no local. Uma delas é o secretário de Estado, Hermenegildo Félix, com quem eu vou ter uma conversa breve agora. Muito bom dia. Está a falar em direto para a Palanca TV, que simbolismo tem o dia de hoje que estamos a viver. Para os angolanos todos. Muito obrigado, caro jornalista. Este é, para mim e para todo o povo angolano, o dia mais alto, que é o culminar do processo de eleições, com a investidura do nosso vice-presidente e presidente da República. Portanto, quais acham que serão os desafios de João Lourenço, enquanto presidente da República, durante a legislatura, que a partir de hoje vai, então, abraçar quando assim ser investido? O lema que foi escolhido pelo partido é claro, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Tenho em crer que o presidente João Lourenço, que é um exímio conhecedor dos problemas do povo angolano, porque tenho ocupado já vários cargos governamentais e tenho em crer que é, de facto, uma pessoa que reúne as condições necessárias para o processo de desenvolvimento do nosso país. Portanto, o senhor secretário tem a certeza que não é a primeira investidura que acompanha? Está na primeira, segunda ou na terceira já? Eu já estou na terceira investidura. Nós começamos a assistir desde a independência de Angola, tivemos depois o falecimento prematuro do fundador da nação, doutor António Agostinho Neto, que levou à investidura do presidente José Eduardo dos Santos, ainda muito jovem, aos 37 anos, mas que demonstrou uma enorme maturidade e conduziu o país em momentos bastante difíceis, como o momento de guerra, a transição da economia socialista para a economia de mercado e também o processo de democratização. Para além disso, devo também aqui mencionar o grande humanismo, o grande patriotismo que o presidente demonstrou quando, em 2002, consolidou o processo de praxe. São feitos muito marcantes. O camarada presidente José Eduardo dos Santos certamente ficará na história não só da Angola, não só do povo angolano, não só dos povos africanos, mas de todo o povo do mundo. Por todos os feitos que fez, ele será sempre lembrado, como disse, como um grande patriota. Uma vez, lembro-me, numa entrevista, perguntaram ao senhor presidente como é que gostaria de ser lembrado e ele disse, como um grande patriota. E é, de facto, um patriota de grande dimensão e que a Angola deve se orgulhar. O camarada João Lourenço será o seu continuador, certamente terá todo o apoio do povo angolano, de todos os governantes, para que a Angola demonstre, de facto, a solidez da sua democracia e a maturidade do seu povo. Obrigado, Herben Gil do Félix, secretário de Estado do Ministério do Interior, pela entrevista. É, portanto, um veterano naquilo que é o acompanhamento de investiduras ou tomadas de posses de presidentes. Esteve na primeira, esteve na segunda e agora também está nesta terceira, onde João Lourenço será, então, o presidente da República, impulsado, investido, e Burnito de Souza, o vice-presidente. Neste dia, que só está a acontecer, tudo porque no dia 23 de agosto o país realizou eleições, e estas eleições deram, então, vitória ao partido MPLA, com 61% dos votos, e conquistando, assim, 150 lugares no Parlamento. Portanto, Cristino, Benedito, são alguns motivos de reportagem que nos levam na antena da Palanca TV neste momento. Outros hão de surgir, de certeza. Durante este dia, tudo o quanto lhe posso desejar é a continuação de uma boa emissão especial aí do outro lado. E, assim que tivermos motivos de reportagem, esta vasta equipa da Palanca TV, que está aqui neste dia histórico, voltará, de certeza, a antena para as incidências. Bom dia, Cristino, e até já.